Olá pessoas, como você fala? Sou eu, Maicon Kisser e faltam um pouco menos de 15 mil inscritos pro canal completar 4 milhões e nos 4 milhões, já vou falar aqui pra motivar vocês a se inscreverem e tal nos nossos 4 milhões a gente vai fazer uma festa pra comemorar lógico, né? a gente vai filmar toda essa festa a gente tá até pensando se vai fazer uma live pra essa festa porque essa festa, ela vai ser toda temática de Thaís Carla totalmente temática Thaís Carla porque nada melhor do que comemorar um grande número homenageando uma grande mulher então se vocês querem que essa festa aconteça então se inscreva no canal que ela só vai acontecer quando eu completar 4 milhões cara, eu fiquei todos esses dias aí sem gravar por um motivo totalmente influencers problem totalmente GQ das ideias eu vou explicar aqui pra vocês, cara eu não sei se vocês já tinham percebido mas eu tinha 5 lentes aqui do meu dente quebrado na minha boca e eu tava vivendo normal com 5 dentes quebrados na minha boca uma vez foi a Eló que deu uma cabeçada outra vez fui eu que eu esqueci que eu tava usando dente de mentira e eu sempre tive o costume de abrir garrafa com dente aí eu quebrei aí o resto foi dormindo que nem doido como? bruxismo meu Deus aí eu nunca fui atrás de resolver isso aí tá ligado? aí quando eu quebrei o cesto eu pensei pô, vou ter que arrumar essa porra 6 dentes, tá ligado? quase todos que eu tenho na minha boca mas pro laboratório fazer mais 6 dentes na minha boca ele ia ter que arrancar o restante dos dentes falsos quebrado pra fazer outro escaneamento e mandar fazer novos dentes e o período da remoção até os novos ficarem prontos foi da quinta passada até ontem e eu não fiz vídeo até então aqui porque eu tava com vergonha e esse é um tipo de vergonha extremamente carlinhos maia das ideias eu não imagino outra pessoa tendo um problema assim do que um influenciadorzinho, um bobinho de instagram e eu tive, tá ligado? eu vou ficar ausente dos stories porque eu estou trocando minhas leis dentais mas eu continuei postando lá no Reacts do My Conquista porque pautas importantes como Chico Moedas Luísa Sonza Lucas Lira Luva de Pedreira Henrique Perrone valem muito mais do que a minha estética física e eu não fiquei só isolado aos cortes não, rapaziada hoje eu sou uma pessoa pode-se dizer que eu sou bem uma pessoa bem ativa no Instagram tanto que eu estou criando conteúdo exclusivo pra lá mas não um tipo de conteúdo convencional de Instagram mas o convencional do que eu faço que é música zoando alguma coisa como recentemente após a enxurrada de casais de famosa se separando e enchendo a timeline eu decidi fazer uma música que representa cada brasileiro sobre a situação do Chico Moedas é Luísa Sonza quase um milhão de visualização aqui o pessoal é muito doido, né cara? que é esta música aqui que eu te mostrei, né? chegou a ver que eu só fico sem nada pra fazer e eu faço isso aqui, ó meu patrão me ligou e disse não, vai pro trabalho tirou o dia de folga porque virou feriado meu bairro tá de luto virou dia de finados porque uma famosinha terminou com o namorado cabelinho traiu, quase tive depressão meu maio terminou mas que dor no coração todo mundo tá chorando aqui dentro do busão todo mundo tá chorando e pedindo demissão minha vida foi agora totalmente transformada com a informação de uma traição de famoso como posso agora sobreviver sabendo mais um pouco da vida de um famoso essa é pra todos aqueles que indo pro trabalho começou a chorar sozinho pensando como que o Chico Coen pôde trair a Luísa Sonza não dá não tá louco, velho gente demais e cara isso aqui isso aqui me relembra muito os meus tempos clássicos de Facebook quando eu apenas via alguma coisa e eu não esperava até trazer pro YouTube eu só soltava como dava e fodas por exemplo duas semanas atrás eu despretenciosamente abri os stories da Maracard e vi essa expressiva demonstração de afeto entre ela e o Sr. Primo Rico aí eu gravei a tela e postei nos meus stories porque se ela postou nos stories dela certamente é porque ela queria que o público visse então pra ajudar porque eu sou um grande fã da Maracard eu fui lá repostei nos meus stories e também tentei aplicar o mesmo método do Primo Rico na Bruna mas não deu muito certo e curiosamente esses dois stories que eu fiz no dia eles explodiram um teve 600 mil visualizações outro teve quase 700 mil e quando eu vi os stories em 40 minutos eu já tava com 100 mil visualizações caralho eu tava fazendo uma música com o Lucas Hype durante lá no beat meio hard e tal eu associei o Primo Rico ao beat que eu tava escutando e pensei eu vou fazer o Primo Rico aqui diferenciado vou fazer o Primo Rico diferente aqui aí eu mandei desprentesiosamente de zoeira no grupo de transmissão do canal e o Cleito foi lá e postou no Kister Posting urgente está rodando em grupos de Whatsapp só em um grupo foi só no meu grupo do canal uma suposta prévia de uma nova música do Michael Kister sobre o Primo Rico e a Maracard aí tem aqui o áudio e o francês chegou e falou assim cara tem que aproveitar tem que postar essa porra no teu Rios aí a gente foi lá fez uma ediçãozinha rapidinha aí a gente postou lá na música mas essa aqui em homenagem ao nosso queridíssimo Primo Rico e a nossa lindíssima Maracard acho que é essa aqui e esse vídeo em específico realmente foi tipo aquele tipo de coisa que eu posso você sabe esse tipo de coisa que eu posto que eu já postava até aqui no YouTube que é o tipo de coisa que eu posto e logo depois eu apago porque eu percebi não mas a galera gostou tanta galera gostou que se puxar um pouco aqui mais pra baixo com 5 mil likes nos comentários tem um Daniel Perim meu Deus cara comentando se ele te processar eu pago o processo caralho e é foda porque esse vídeo aqui é outro tá com quase um milhão de visualização e eu me envolvi totalmente em uma parada que começou comigo abrindo stories da Maracard e isso é o ponto interessado de tudo porque eu gosto muito de fazer as coisas pela metade sem um valor profundo sobre sabe sempre que eu tenho que lançar algo aqui pro YouTube eu tenho que fazer meio que completo sabe se eu for lançar uma música sobre Primo Rico no YouTube tem que ser inteira não dá pra fazer 24 segundos de música aqui e soltar 24 segundos no YouTube e se eu for lançar uma música inteira então é melhor já fazer um clipe porque lyrics não ia ficar legal no meu canal assim sabe e sinceramente eu não queria fazer uma música inteira em um clipe sobre Primo Rico a Maracard porque não vale mas vale a pena soltar 24 segundos no Instagram então se vocês querem mais esse tipo de conteúdo rápido e menos desenvolvido é importante vocês me seguirem lá porque estou curtindo bastante o Instagram estou quase batendo 1 milhão e 300 mil seguidores lá hoje eu posso afirmar tranquilamente que é onde atualmente a rede social onde o meu conteúdo tem mais afinidade sempre foi Face depois do Twitter hoje é o Insta não dá pra dizer que é o Insta e de uma maneira bem espontânea o que eu estou querendo dizer é que vários perfis postando minhas músicas minhas rimas tem até meme que nem esse meme que fizeram que a gente foi lá e que boa e postou no Xterpo se é sobre a gente a gente pode que vai eu acho né Neymar só pensa em dinheiro jogou a carreira fora o mesmo cara por 10 reais ah meu Deus meu Deus ai 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 o nojo tá ligado é cara lembro dessa cena como se fosse ontem eu pensei que ia ser algo especial sei lá mas foi comemorando a saída da Karol Conká meu pra mim isso foi especial porra e engraçado não foi nem por 10 reais não foi de graça totalmente de graça e falando de outras coisas que postaram minhas aqui tá ligado uma página de drill arroba drillbr postou o meu vídeo fazendo o José Henrique milionário versão drill e teve quase 20 mil likes aqui já porra muito foda mesmo cara carai é o pessoal muito fofo aqui nos comentários só que teve um comentário aqui sabe como é que é eu sempre reparo no hate porque é o hate que me motiva não sei porquê eu amo os fãs tem que continuar pelo amor de Deus continuo me elogiando porque senão depressão mas as vezes é bom porque não é bem um hate querendo ou não é uma crítica não é nenhuma crítica é uma contestação do fato que infelizmente é assim que é mesmo o Michael tem muito talento o que fode é ele ser sulista caralho não tem o que fazer é e não é uma mentira isso aqui tá ligado eu ainda tive um pouco de sorte de não ter tanto sotaque no ser gaúcho porque se o cara é gaúcho e tem sotaque de gaúcho aí já era pra ele aí não vai ser rever não imagina se o Dereck fosse gaúcho imagina você acha que as pessoas iam respeitar o Dereck gaúcho eu pensei nisso eu pensei eu realmente será que as pessoas iam respeitar o Dereck gaúcho e pra tentar saber se as pessoas iam respeitar eu tentei fazer uma reimaginação do Dereck caso ele tivesse nascido nas periferias de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul meu Deus ó vou botar um beatzinho aqui do do Rogs aqui do Youtube type o beat aqui ó ó vai ser isso aqui já fiz uma letriazinha aqui porque eu não sou gaúcho eu tive que pegar umas referências eu tive que escrever antes mas vamos lá vamos lá vamos lá eu gosto muito é muito legal fazer as músicas é isso que eu fico fazendo quando eu não tenho nada eu vi que vocês estão falando de rap e hip hop eu posso mostrar meu som pô não posso nem conversar aqui com meu público falando um negócio diferente vocês querem sempre se meter Lucas então é que agora eu tô inovando no trap inovando? é sabe que trap o hip hop e trap ele fala bastante de crimes né aí eu tô inovando num novo tipo de crime aham e aí? é que tem vários crimes que não são observados e não são explorados dentro da cultura trap né então agora eu tô cometendo um crime que tá me ajudando bastante a gente tá me fazendo ganhar bastante dinheiro e eu decidi fazer uma música e qual que é esse crime aí? então eu hackei o perfil de famoso e fico divulgando igual pro Pix no story dele não realmente é um crime diferenciado né não dá pra negar mas como é que você fez uma música sobre isso então quero te mostrar o clipe até cheguei a editar ó cuidado com o golpe do ING com o golpe do ING deu um bobeiro perdeu quadril seu story já mando roubo são placos e placos que pin cuidado com o golpe do ING com o golpe do ING deu um bobeiro perdeu quadril seu story já mando roubo são placos e placos que pin hoje hackeei uma gostosa e os gado me deixa tão triste nem precisei aplicar gol eles que pedem meu pix me manda assim que eu volto mil puro buvo ando na continha de influência não bando as contas eu sou gentil por o bobo tá voando quem tiver pega cuidado com o golpe do ING com o golpe do ING deu um bobeiro perdeu quadril seu story já mando roubo são placos e placos que pin cuidado com o golpe do ING com o golpe do ING deu um bobeiro perdeu quadril seu story já mando roubo são placos e placos que pin pô que vergonha hein Lucas porra não tenho orgulho de ficar hackeando os outros irmão pô meu negócio é vender droga vender droga suave mano mas hackear vender droga agora é menos pior que hackear o Instagram óbvio por acaso alguém pede pra ser hackeado irmão por acaso alguém paga pra ser hackeado não pede não pede pois então só vendo pra quem pede só vendo pra quem quer comprar irmão diferente de você que comete um crime que as pessoas ninguém pede pra ser hackeado irmão você tá invadindo a privacidade ali isso é tão errado irmão o que você tá falando Luanço foi uma pod o que? uma pod qual foi? nada a ver não pode ser não é ele foi uma pod uma pod o que você tá falando pelo menos não dá cheiro igual o teu cigarro como que não dá cheiro o cara fica no lugar todo com cheiro de baumilha dessa porra aí viado o que você tá falando Lucas foi uma maconha irmão não não pode ter como se chupa metal com você melhor que fumar planta diz que pode é mais saudável quer chegar nos seus noventa mas essência de baumilha não lhe impede defesa meu mano é gente fina pena que ele fuma pode meu mano é correria pena que ele fuma pode meu mano é parceria pena que ele fuma pode qualquer dia bateria dessa porra tragando esmode nunca vi tanto mamanjo mamando no pendrive o cara fuma todo dia e diz que não é viciado eles pensam que é uma cuna e faz fumaça pra caralho eles tratam essa porra como se fosse uma fruta é saudável faz bem com ansiedade ela me ajuda na argile já era ruim no whip piorou fazer fumaça sem ter brisa é igual torcer sem fazer gol fazer fumaça sem ter brisa é igual torcer sem fazer gol caralho hein Lucas tudo isso porque eu fumei pode e se eu falar pra rapaziada que tu toma chimarrão e aliás rapaziada só pra lembrar vocês aqui ó essas duas músicas aí do Lucas Hype elas já estão disponíveis lá no canal My Conquist e no Spotify também só pesquisar embaixo elas já estão lá no Spotify há muito tempo eu tô fazendo isso agora rapaziada então por isso que sei lá tem inscrever no Spotify? tem, tem, tem porque eu só tô terminando as músicas e topando assim foda-se aí quando der eu divulgo tô divulgando agora aliás eu tenho um novo pi aqui agora tá aqui meu novo pi é um dos meus novos pi porque o Kotaku falou assim pra mim cara esse teu pi né que é a gaita já deu né tem que fazer um desde o início é tem que fazer uns instrumentos diferente eu falei mas pô mas qual aí eu hoje eu estou com uma kalimba aqui ó aí esse aqui vai ser o pi ó esse aqui ó quando eu ai bati meu joelho ai eu tenho um outro também que é fantasmagórico ai peraí que eu vou pegar o fantasmagórico que isso esse aqui é um instrumento fantasmagórico mas não dá pra servir pra pi cedo velho é isso cara mas uma doideira quer ver uma coisa doida mesmo olha esse e-mail aqui que o Chicolas recebeu e aí Francisco beleza tentei uma forma de mandar essa parada pro Mike mas eu acho que você seria o melhor contato pra isso porque o e-mail dele não aparece aberto pra mandar conteúdo sei lá eu também não vejo e-mail é um negócio que eu não vejo realmente foi mal é só aquele balneário Camboriú opa minha cidade já até joguei nos fute com o Michael mas sempre esqueço de falar pra ele que na minha redação do Enem de 2020 sobre saúde mental eu citei ele olha mais especificamente a música depressão do Breno Sede mas eu não quis colocar Breno Sede porque não iam me levar muito a sério Michael Michael Kisser o resultado tirei 960 960 eita que porra que a terceira melhor nota possível a melhor é mil e a segunda 980 detalhe tem uma competição que avalia a tua argumentação na redação e um corretor me deu a pontuação máxima e o outro a segunda melhor então um não curtiu tanto assim eu usar o Michael não sei se isso pode virar um conteúdo mas acho que se tu fizer chegar nele já é da hora e eu tenho aqui a prova durante a revolução industrial diversos modos de produção foram desenvolvidos é verdade é verdade olha só nesse contexto o teilorismo teilorismo ah sim sei é uma maneira de trabalho é uma maneira de trabalho caracterizou-se pela maximação de produção e alienação do operário em detrimento do bem-estar individual ih ele é comunista esse negócio aí de operário sei lá hein produção alienação pra mim isso aí é coisa de qual foi vai arrumar um trabalho vagabundo convém ressaltar em primeiro lugar que os estereótipos a respeito das doenças mentais corroboram a desordem e a regressão da nação sob a ótica musical a obra depressão escrita pelo youtuber Michael Gis olha foi escancara o atraso social do país ao retratar de maneira irônica a banalização dos problemas psicológicos nas redes sociais sendo assim tal expressão artística generalização da depressão e ansiedade assuntos sérios que ainda atingem uma porcentagem considerável das pessoas no gigante latino desse modo as mídias sociais representam uma corda de Moisés no mar da ignorância caramba caramba tu acha que os professores pesquisaram teu nome? mano eu sinceramente eu acho que tipo assim eu acho que eu tenho essa sensação até hoje que as vezes não é todas que eles olham não fala pra vocês aqui uma coisa que eu tenho que falar com vocês aqui todo mundo aqui do canal tá na academia menos o Gustavo mas a gente tá convencendo ele ele tá pra aí já que eu cara eu só consegui convencer o Francisco porque eu fui até o Ceará motivar até postei na minha lista de transmissão aqui ó se liga eu fui lá pro Ceará aqui ó viu que filmei viu que tava filmando olha lá o Francisco tá no projeto fala galera eu tô aqui no Ceará tô treinando o Francisco agora a gente vai tomar uma ducha aqui junto depois do treino eu faço a ducha e vem até aqui o Ceará pra gente se motivar junto agora a gente vai tomar um banho pra comemorar e foi uma comemoração daquelas não é sério pega o teu teu Jim Bro e toma um banho depois de treinar vocês vão ver que delícia de banho vai ser o Jim Bro o seu Jim Bro o Francisco tá bombando com o membro de academia olha o mesmo que ele tá postando no Instagram ele já começa ele vem com qualquer coisa que ele passa ele já vem aproveitando eu já tô na academia um milhão e quatrocentos caraca 200 mil likes por que você treina tanto braço? eu vi ai ai é isso siga o Francisco aí nessa jornada da academia me siga aqui também pra gente alcançar quatro milhões de inscritos siga também o Kotaku nas redes sociais no canal dele também e tamo junto subscribe valeu até a próxima